Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu finalzinho de tarde, aqui no meu jardim. Tem até um canto de alguns pássaros. Hoje o vídeo é de desafio. Eu fui convidada por dois canais. O primeiro canal, Bárbara Borges, canal Bárbara Borges. E o segundo canal, Ana Lúcia e José Rosendo. O nome do desafio? Minhas 10 suculentas preferidas. Gente, é difícil mostrar 10 só, né? Mas vamos tentar. O desafio é 10, vamos mostrar as 10. Ok? Então, deixa eu falar aqui, Bárbara, muito agradecida pelo convite. A Bárbara, pessoal, é uma baiana que mora no estado de São Paulo. Uma baiana com muita experiência, assim, de youtuber, né? Tá aí correndo atrás dos objetivos. É uma amicíssima minha. Eu aprendi a encostar da Bárbara através dos seus vídeos, das suas histórias, do seu amor pelas plantas, tá? E traz, assim, uma grande experiência de vida também. E a Ana Lúcia. E, Ana, para os meus inscritos, para os novos inscritos, ela fala assim, e eu amo esse sotaque. Amo. Pena que eu não sei imitar direito. Tem uma outra frase que ela fala bem bonitinha também. Tá certo? Tá certo, gente? Então, tá certo. Então, tá certo de mineiro, de mineira, né? Então, vamos lá. Ana Lúcia, muito agradecida também por ter lembrado de mim. Fiquei emocionada com seu convite, tá bom? E esse barulhinho, gente, é o vento. Ó. É o vento. Tá aqui, ó. Tô tentando aqui gravar agora, porque já foi três tentativas. Sem sucesso. É o barulho, mas agora vai dar certo. Vamos acreditar que vai dar certo. Então, vamos à primeira suculenta, que é o monstro. Pessoal, a primeira é essa aqui. Olha que lindeza. Olha que lindeza. É uma suculenta ornamental, né? Usada em decoração de jardins interiores. Olha que lindo. é uma pata de elefante. Olha que linda. Eu nunca mostrei ela pra vocês. Ela estava no lugarzinho, assim, difícil acesso, né? Porque aqui no quintal, na minha bagunça aqui, tem hora que não tem jeito nem de mirar. Sabe aquele dia que te dá aquela doida, assim, de manhã, que você pensa assim, vou carregar o mundo nas costas. Peguei essa suculenta, peguei esse elefante. Olha o tamanho dessa bacia. Não sei aonde eu arrumei forças, mas tem dia que você pensa assim, né? Hoje eu posso. Eu carreguei essa pata de elefante e coloquei aqui nessa prateleira de pallet. E olha como ela está linda. Então, essa é a primeira das minhas favoritas. A segunda favorita é essa, que está aqui nessa xícara, compondo esse meu lindo jardim. Eu chamo de jardim, né? Eu vejo como um jardim. No meu jardim tem até elefante. A mamãe e o filhinho. Olha que lindo. Essa boneca aqui é a Gastera Loi. Gastera Loi. Olha aí que pontas lindas e que unha suja que eu estou. Estava plantando, ou melhor, replantando. Gastera Loi. Vocês olhem só as plantas, por favor. Não olhem a minha unha. Tá bom? E essa aqui é uma família de princesas lindas e maravilhosas. Eu vou aproveitar que estão todas juntas e vou falar das quatro que estão aqui. Então, vamos falar da terceira. Loli. Lovli. Quase que não saiu, hein? Lovli. Rose. Olha aqui que linda essa suculenta. Lovli. Rose. Tá bebê ainda, mas é linda. Agora, essa aqui Ronione San Carlo. Ronione San Carlos. Lindíssima, branquinha, cheia de pruína, maravilhosa. Agora, a quinta, essa lindeza, olha isso aqui, gente, essa aqui é uma equeveria baena, baena, equeveria baena, tá bom? A quinta é a Draco, paqueveria Draco, olha que linda essa menina, gente, olha isso aqui, acho que eu tô falando muito depressa, né? A quinta é a quinta, paqueveria Draco, baena, paqueveria Draco, Rony Ones San Carlos e a Lovely Rose, tá bom? Vamos à próxima, deixa eu pausar aqui pra pegar o outro vaso pra colocar na passarela. Antes de passar pra próxima, que eu acho que eu já até errei a conta, mas não tem problema não, vamos assim mesmo. Esse arranjo aqui, gente, ele, essas peças todas aqui, essas suculentas, eu adquiri das Suculentas do Cerrado. É mais uma empresa que é um Berlândia, que trabalha com esses mimos, que eu descobri há pouco tempo. Então, Suculentas do Cerrado, a Flávia e o esposo trabalham maravilhosamente bem, me atenderam super bem. E daquele atendimento, nota 10, que eu amo, né? Porque eu já fui vendedora e quer coisa melhor do que um bom atendimento? Não é mesmo, a Flávia? E ela já esteve aqui na minha casa, trouxe algumas peças e eu fui visitá-la essa semana e fui muito bem recebida. E a Flávia fornece suculentas aqui pra Uberlândia e região e atende um grande número de clientes da cidade do Prata, que é próxima aqui à minha cidade, né? Suculentas do Cerrado, olha que nome propício pro meu estado de Minas Gerais, né? Porque aqui, nosso Cerrado Mineiro é uma riqueza. Então, Suculentas do Cerrado é uma riqueza de peças bonitas, de suculentas maravilhosas e um excelente atendimento. Meu cisne caiu aqui, levanta aí, meu amor. Gente, eu adoro esses bichos, bichos de pena. Olha aqui, que gracinha, cada um mais lindo do que o outro. Ou vocês não gostam? Falar em gostar, se você gostou, dá aquele joinha pra mim, tá? E aguarda até o final do vídeo pra fazer aquele comentário que eu amo ler os comentários. Por falar em comentários, pessoal, amigos, colegas, companheiros, visitantes, gente, que coisa mais boa você assistir um vídeo todo, você entrar na cena, na cena do filme, porque muitas das vezes, não é um simples vídeo, é uma história de amor, uma história de superação. E cabe assim, eu assisto os vídeos por completo. Tem gente que não acredita que eu assisto não, mas não tem problema. Eu assisto por completo e fico ali ligada, observando cada detalhe, cada cena. Gente, são histórias de amor lindas. São histórias de superação. Histórias de... Que deixaram marcas maravilhosas na vida da gente, né? Que, digamos assim, que serviu de exemplo para nos tornarem pessoas de bens, pessoas maravilhosas, pessoas de boas índoles, não é mesmo? Então, eu tenho visto grandes vídeos, grandes histórias, né? Então, pessoal, eu quero deixar uma dica aqui pra você. Não vai só por ir, ouve a pessoa, participa daquele momento da pessoa. Gente, eu tenho certeza que você fizer isso em vídeos que relatam acontecimentos do passado, acontecimentos bons, até mesmo ruins, você vai tirar uma grande lição de vida, de superação, de tudo. Tá bom? Vamos à próxima. Gente, falando em família, eu tenho mais uma família aqui. A família agora são as agavoides. Agavoide verde, de pontinha vermelha. Olha que luxo. Olha isso. São quatro. Adquiri também da família suculentas do Cerrado. Uberlândia tá, sim, com três representantes super bem equipados no ramo de suculentas. Suculentas do Cerrado, a suculentas Triângulo e a Nil, que também está representando suculentas e cactos aqui em Uberlândia. Gente, eu já adquiri suculentas das três pessoas, das três empresas. E estou, assim, muito feliz com as peças que eu adquiri. Então, depois da agavoides verde de ponta vermelha, eu tenho esse coração partido. Coração partido. Às vezes eu arrasto o R, né? Olha aí que lindo. Olha, não é o tamor da planta que vai falar o tamanho do amor? São plantas pequenas, mas que eu tenho um amor infinito. Coração partido. Aí, tem essa outra aqui. Olha aqui. Que é a Paqueveria Compact. Olha que fofinha. Parece um diamante. Olha lá. Os lados lapidados. Vou pegar direitinho aqui. Olha que lindo. O que vocês acharam? Eu amo. Vamos pra próxima? E a última é entrar na passarela. Essa monstruosa aqui, linda demais. Afterglow. Gente, eu acho que ela vai passar pro andar de cima. Estou aqui na torcida. Que não, que ela permaneça aqui na terra comigo. Mas, ela está meia batida. Olha, eu dei uma esbarrada ali, estourei aquela folha. Olha lá. Aqui lá, não é fungo. É a folha que quebrou. Ali, a folha que quebrou. Mas, por cima, ela está perfeita. Aquele negocinho preto ali, ó. Aquela pintinha preta. Opa. É uma terra. Tá bom? Olha aqui. Mas, ela é linda. Olha a cor dessa suculenta. Perfeita. E, com essa, eu encerro o meu desfile das minhas dez suculentas favoritas. Gente, tem mais. Mas, eu vou ficar só com essas dez aqui. Tá bom? O que que vocês acharam das minhas dez suculentas favoritas? Então, deixa aí meu joinha, se você gostou. E, faça o seu comentário. Eu não vou convidar ninguém, porque já está rolando há muito tempo nos bastidores esse desafio, esse projeto. Mas, se alguém não fez e se interessar a fazer, é só falar que o projeto é do Samuel, um botânico no apartamento. Tá bom? Vou contar aqui direitinho, mas acho que fechou as dez. Se não fechou, deixo com vocês o meu abraço carinhoso, o meu beijo gostoso no coração de cada um. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.